Pronto gente, vamos agora ao terceiro e o penúltimo bloco, né? E o primeiro é a minha amiguinha Cacau Gamer Blocks, tá? Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique. É o Cacau Gamer Blocks, passa lá, viu? A segunda é a Laura no Japão, né? Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho. Laura no Japão, e não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais. O terceiro é o Nossa Estação, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique. É o Nossa Estação, passa lá, viu? O quarto é o Brinque com a Gabi, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique. Brinque com a Gabi, tá bom? Brinque com a Gabi, passa lá, viu, gente? Peraí, aqui. O quinto é Isadora Valença. Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique, tá bom? Isadora Valença. O quinto é o Universo da Elô, tá? Universo da Elô. Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique, beleza? E vamos ao sexto, vamos lá, gente. O sexto é o Nicole e Nay, tá? Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique. Vamos ao sétimo. O sétimo é o Cristiana, Cristina, né? Cristina Maria. Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique. O sétimo é as aventuras da Vivi, tá? Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique. As aventuras da Vivi. Passa lá, viu? O oitavo é o Minha. Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique. É a Minha, tá bom? Ela é priminha da Veida e da Laura, que são do Clubinho das Irmãs Silveira, tá bom? É, o oitavo é o Duda Nunes, tá? Duda Nunes. Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho. E fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique. O nono é o Brenda Fernandes. Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique. Brenda Fernandes. O nono é o Ev Gamer. Ev Grasch, tá? Ev Grasch. Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique. Ev Grasch. O décimo é o Elo Alves. Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique. Beleza? O doze é o doze, não, onze. Desculpa, eu tô querendo andar, viu? Tô querendo andar lá na frente. O onze é o Mundo da Adriana. Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique. O treze é o Miguel Tubi, tá? Compartilhe suas redes sociais. Não, o treze não. O doze, gente, que isso. O doze é o Miguel Tubi, tá? Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique. O treze é o Amanda Amanda. Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique. O quatorze é o Marcos Aurélio Oliveira. Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique. É o meu amigo Marcos Aurélio Oliveira. O quatorze é As Arunas e Aruana. As Arunas e Aruana, tá bom? Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique. E o quinze, o último desse bloco, tá? Desse terceiro bloco, é a minha amiguinha Diversão com a Larissa Montalvão, tá bom? Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremelho Henrique. Com isso, encerramos o terceiro bloco. Vamos para o quarto, beleza? Voltamos já já com vocês. Partiu! Um beijo no coração de todos. Volta já! Partiu!